Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês. Eu decidi tirar essa massa de mira aqui do meu rifle. Eu tenho um rifle 7022, que eu sempre usei com luneta. E como eu sempre usei com luneta e não tenho intenção de usar a mira original, eu vou estar retirando aqui para estar mostrando para vocês como que retira. Porque tem uns macetinhos para tirar aqui, é bem simples, mas para vocês não estarem danificando o rifle de vocês aí, beleza? Então como que funciona? Vai pegar aqui, tem essa proteção, você vai forçar essa proteção para frente assim. Colocou para frente, ela vai deslizar, ela vai sair, beleza? Tem até um vincozinho aqui e um vinco aqui onde ela encaixa. Aqui está o macete também. Vai ter um parafuso aqui, é uma chave Phillips, o parafuso. Você vai tirar o primeiro aqui. Não precisa botar muita força, ele não está muito apertado aqui. Olha aí, saiu o primeiro. Aí tem mais um parafuso aqui. Onde é que está esse parafuso? Se vocês olharem aqui, bem nesse cantinho aqui, ele tem um vinco, certo? Você vai pegar e vai jogar ela, deslizar ela de lado para a direita aqui. Então você vai pegar aqui e vai empurrar. Começou a sair, vai dar um cliquezinho, puxou, saiu aqui a fibra. Coloca de lado, vai aparecer o compartimento do outro parafuso ali. Vai pegar, mesmo macete, desrosquear apenas e saiu. Saindo os dois parafusos, aqui não tem necessidade, caso você não queira, de colocar o parafuso novamente. Por quê? Isso aqui não é vazado, esse furo não vai chegar até na raia ali do cano. Então acontece, os gases não vão sair por aqui. Se você olhar bem lá dentro, talvez não vá mostrar, mas ele é lacradinho lá. Então você pode deixar ele assim aberto, ou caso queira, para não entrar sujeira ali, está colocando o parafuso mesmo aqui. O próprio parafuso, você pode estar colocando ele novamente ali. Vai dar menos volume do que antes que estava a massa de mira original, mas dá para você pôr. É uma opção, caso queira. Eu indico colocar um trava roscas também na ponta aqui, com a vibração para ele não escapar. Vai ficar dessa forma aqui. Eu, no meu caso, vou usar sem. Vou tirar isso aqui e vou deixar ele aberto mesmo, porque eu acredito que ele é liso assim. Essa é a forma que eu vou usar ele. Vou tirar aqui. Vou deixar assim mesmo. E vai ficar assim. Eu acredito que fique mais legal, combina mais. Ela toda assim, só com a luneta e deixando o cano liso ali. É isso. E aqui, vou aproveitar, mostrando o caso, o dia queira colocar o inverso, vai funcionar assim. Aqui estão os dois parafusos, inclusive eu vou colocar um aqui dentro já para não perder. Vou deixar o outro aqui também, depois eu enrolo ele num pacotinho, na sacolinha em guarda. Vem aqui, com a massa aqui, com a fibra. Encaixa de lado. Vai dar o cliquezinho. Aí aqui, esse vincozinho aqui, vai encaixar nesse vinco aqui. Então você vem aqui na parte da frente, coloca aqui, empurra e vai escutar o clique. Escutou o clique? Ela está montada novamente. Aí você tem que cuidar para não perder esse parafuso da frente aqui, que ele vai ficar solto. Porque o de trás aqui, ele vai estar aqui dentro. Então não tem como perder. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E qualquer dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. Falou, abraço! Falou, abraço!